Música Estamos de volta com o programa Consciência Humana, o programa para mentes inteligentes, corações livres e pessoas apaixonadas pela ideia de um mundo melhor, sempre lutando pelo bom, pelo justo e pelo melhor do mundo, mais que um programa, o gesto de amor e fé na inteligência humana. Desde o dia 30 de julho de 2007, isso mesmo, o programa Consciência Humana, desde o dia 30 de julho de 2007, está aqui na TV Assembleia, o canal da cidadania piauiense, um canal, um veículo alternativo da comunicação pública que leva aos nossos telespectadores um pouco mais de discussão, um pouco mais de cultura. Você pode ligar a TV Assembleia todo dia, de segunda a domingo, que você vai encontrar uma programação muito especial, programas maravilhosos. A gente tem o Otávio César aí, que é um patrimônio da cultura piauiense. Você tem programas como o do nosso amigo Zé Gomes, que vai na quinta-feira à tarde, um programa maravilhoso desse grande comunicador, desse grande homem da nossa sociedade. Luísa Gonçalves, um patrimônio da televisão piauiense também está aí. A nossa própria Cristiane Sequef, com a nossa diretora, que tem um programa script. Ou seja, são quantos programas, tantos programas que nós temos. Nossa Alexandra Teodoro, com o seu pauta cultural maravilhoso, seu cena aberta. Então é muito importante que você acompanhe a nossa TV Assembleia como um todo. Nós temos aí muitos programas, e é muito importante que a gente que faz esses programas possam chamar o seu telespectador para conhecer o programa do colega. Daqui a alguns programas eu vou fazer um programa especial, contando a história de cada um desses programas da TV Assembleia, porque nós somos uma TV cidadã, preocupada principalmente com a elevação da autoestima do piauiense, para mostrar aquilo que nós somos capazes de fazer. E reforçar isso é muito importante. Por isso, a liberdade de expressão na TV Assembleia é muito grande. A liberdade de poder trabalhar, a liberdade de poder levar, como nós achamos da forma mais conveniente, os assuntos que nós estamos tratando. Nós do Consciência Humana trabalhamos muito sério, temos muito amor àquilo que fazemos, e mais do que tudo, estudamos muito cada tema, cada assunto que a gente vai trazendo para ser discutido aqui no programa Consciência Humana. Entendemos que a TV Assembleia é um canal que hoje, mais do que nunca, é um canal que está no coração dos piauiense e precisa justificar a sua existência. É um canal, sobretudo, educativo, que precisa de uma série de programas educativos existindo para justificar a própria existência da TV Assembleia. Muito obrigado a todos que fazem a TV Assembleia, a toda a equipe da TV Assembleia. Um grande abraço ao meu amigo, deputado Temista Clis Filho. É deputado, é presidente da Assembleia, mas antes de tudo tenho a honra de colocar nesse termo. Meu amigo, deputado Temista Clis Filho. O programa Consciência Humana dessa semana recebe aqui a médica, neurologista, doutora Gerlene Maria de Souza, que vai conversar com a gente sobre neurologia, neurociência e uma série de outras questões que são muito importantes. Você vai dizer assim, mas o programa vem debatendo muito a questão da educação, a questão da pedagogia, a quantidade de aulas, excesso de conteúdo, ou antecipação de conteúdo, qual seria a melhor forma de se trabalhar a questão escolar. Bom, é desse assunto que nós vamos trabalhar e vamos discutir com a doutora Gerlene e vamos ter aí no final uma participação que nós vamos colocar na palestra do Murilo Gumbel, ele que é um estudioso da educação brasileira. Doutora Gerlene, muito obrigado pela oportunidade de estar recebendo a senhora. Obrigada. Eu vi você fazendo a introdução do programa e vi que desde 2007, né? Essa justamente foi a maior evolução do que a gente entende hoje das descobertas, das novidades da neurociência. Então, assim, é uma coincidência muito grande, né? Muito grande e muito boa, né? O meu interesse nessa área é muito pessoal também, peculiar, porque há 28 anos eu descobri que queria ser médica e, de início, já neurologista. E o meu interesse por neurociência, principalmente ligada ao foco da educação, diz respeito ao centro do cérebro, que é quem controla basicamente tudo isso que a gente precisa para aprender e a gente precisa entender como ele funciona para poder ajudá-lo, a nos ajudar. E isso aconteceu quando eu tive a minha primeira filha, há 19 anos, e a gente foi se deparando com esse mundo e vendo que a relação era muito próxima e que precisava realmente de muitos ajustes, porque a ciência evoluía de uma forma que a gente não... que o nosso cérebro, a estrutura biológica não tem como acompanhar, né? Nós somos bombardeados por informações, fatos novos, estímulos, e infelizmente a nossa metodologia pedagógica e de ensino não conseguiu evoluir. E nós ficamos parados no tempo com uma metodologia ineficiente e que não nos ajuda a aprender de forma verdadeira. Doutora Gerlaine, para a gente já entrar em alguns pontos um pouco mais polêmicos, a senhora começou já aí a falar da neurociência e desse avanço das pesquisas nos últimos anos, até comparando que este avanço se deu justamente nesse período que o programa existe, no que já estamos nos aproximando de 11 anos. Qual é a grande conquista, qual é a grande contribuição que a neurociência traz para essa discussão pedagógica? Bom, nós temos aproximadamente 86 bilhões de neurônios. Nós imaginávamos que tudo que nós fizéssemos iria para uma determinada região do cérebro e isso ficaria lá e que nós não precisaríamos estar repetindo ou tendo novos estímulos para que aquilo se fixasse. O que acontece é que toda vez que a gente tem uma informação nova, nesses 86 bilhões de neurônios, antes se acreditava que a gente tinha 100, mas temos muito menos, isso não desmerece o cérebro em nada, nós descobrimos, os cientistas aliás, os neurocientistas descobriram que cada estímulo forma uma rede, uma circuitaria neuronal, ou seja, os neurônios, as células do cérebro, elas circunversam e elas formam um circuito importante. E esse circuito, toda vez que ele é acionado por esse mesmo estímulo, ele vai sendo levado a uma determinada região do cérebro para formar memórias de longo prazo. Toda vez que essa rede é utilizada, a gente chama potenciação de longo prazo. Então, cada vez que você revê esse estímulo, é como se você tivesse um determinado assunto. Você revisse esse assunto, você tivesse uma possibilidade maior de guardar essa memória num local seguro, que é a memória de longo prazo, e essa memória fosse recobrada depois. Quando a gente quer falar de alguma coisa que a gente não quer esquecer, a gente diz, olha, isso é igual andar de bicicleta. Por que que andar de bicicleta a pessoa nunca esquece? Então, vamos rememorar. Quando a gente começa a andar de bicicleta, a gente vai um dia, começa a andar no dia seguinte, anda novamente, cai, lembra que caiu, foi doloroso, então, várias regiões do cérebro são estimuladas de novo. Então, a gente passa, assim, vários dias, é como se fosse uma mania andar de bicicleta. Então, depois você não esquece. Por quê? Porque o seu cérebro foi bastante estimulado com relação àquela prática de andar de bicicleta. Então, aquilo que a gente aprende, não esquece. O que a gente esquece, ou a gente não aprendeu, ou a gente está distraído, ou naquele momento, aquele estímulo foi mal direcionado, e aí você não solidificou essa memória. Então, quando a gente aprende, definitivamente a gente não esquece. Por exemplo, matemática. Por que a gente não esquece matemática? Porque a gente pratica matemática. A gente faz muitos exercícios de matemática. Então, tudo aquilo que a gente aprende, tem que ser o próprio indivíduo fazendo. Porque quando ele faz, ele estimula essa rede de neurônios que vai para uma determinada região do cérebro, e isso faz com que essa memória fique duradoura, ou seja, permanente. Zé, me deixe só colocar aqui uma situação bem particular, para ver como é que a senhora vai analisar. Eu estava dando, hoje pela manhã, uma aula de sociologia. Eu estava falando de Durkheim, Emílio Durkheim, e nós já estávamos no final da discussão sobre a sociologia de Durkheim. E aí, eu fiz esse tipo um apanhado com os alunos para saber se eles tinham, de fato, aprendido toda a caracterização daquela teoria de Durkheim, que é diferente da matemática, que não é teórica, não está praticando todo o tempo. Então, o que eu fiz? Eu escolhi algumas palavras-chave, como anomia social, coesão social, consciência coletiva, solidariedade orgânica, solidariedade mecânica. Determinismo. E coloquei no quadro, e para cada palavra, para cada termo, eu fui chamando um aluno específico, até criei uma brincadeira, levei um boné e botava o boné na cabeça e disse, olha, esse é o boné da inteligência, sai da minha cabeça para a cabeça de vocês. Aí, o menino sorriu e tal, e cada um tinha que explicar aquela palavra, não a teoria. Sabia até que ponto eles conseguiam aplicar aquilo. Essa atividade, por exemplo, eu estou conseguindo estabelecer uma memória duradoura com eles? Fantástico. Ao fazer isso. Fantástico. Por quê? Nós temos várias metodologias de ensino, né? Nós temos a metodologia centrada no professor, o ensino centrado no professor, a aprendizagem centrada no professor, e temos a aprendizagem centrada no aluno, né? Pouquíssimas pessoas, elas atuam nessa área, mas cada vez mais tem se feito isso. O nosso cérebro, ele adora múltiplos estímulos. Então, aprende muito melhor quando nós temos estímulos multissensoriais. Isso que você acabou de fazer, nada mais foi do que dar estímulos adicionais e recordar esses estímulos que foram recém-aplicados. Então, você deu o estímulo através da audição, que eles perceberam através da audição, foi uma palestra. Depois, você chamou a recordação imediata, né? Isso é que é muito importante. E você fez como se fosse um jogo. Isso é muito legal, porque estimula mais áreas cerebrais relacionadas a uma região chamada sistema límbico, e isso é fantástico. Por quê? Porque a gente aprende aquilo que a gente gosta, que é prazeroso. Claro que a gente aprende também aquilo que a gente não gosta, que não é tão prazeroso, mas que é necessário para a sua profissão, por exemplo. Mas quando a gente aprende com prazer, isso é excelente. Então, o fato de você ter chamado os alunos, você mobilizou o aluno da carteira, isso é importante, porque praticou exercício. A gente pensa que, às vezes, praticar exercício ou se exercitar é o simples fato de você ir para uma academia ou estar se movimentando. Não, esse ato de você sair da sua cadeira, ir para o quadro, pegar o boné, colocar aqui em cima, isso bombardeia o cérebro com múltiplos neurotransmissores. Inclusive, um transmissor muito importante, que é o BNDF, da Cicla em inglês, que é um neurotransmissor neurotrófico, um fator de crescimento neurotrófico dos neurônios. Então, o fato de andar em sala, é claro que a gente não vai colocar bolas sírias nas salas, para todo mundo ficar sentando e tudo. Mas essa certa mobilidade, na medida em que você chama e conecta com o assunto, é excelente, é fantástico. Eu acho que esse é o estilo de aula que deve ser aplicado, mesmo porque a gente só mantém o foco da atenção por, no máximo, 20 minutos. O que me chama a atenção, agora, compartilhando com a senhora e escutando a sua análise, é que essa ideia partiu de uma palestra que eu assisti no começo do ano, sobre neurociência. Uma palestra que eu assisti, oferecida pelo Colégio Objetivo, que é um dos colégios que eu trabalho, e eu apliquei essa aula hoje no Colégio Integral, já numa outra escola. E aí, é um grupo de alunos de terceiro ano que eu já dava aula há três anos, primeiro, segundo, terceiro ano. E o que mais me surpreendeu, que eu acho que para a senhora não vai ser uma surpresa, os alunos que escolheram levantar, para botar o boné e explicar o termo, eram os mais tímidos que, em três anos, eu não conseguia fazer eles falarem na sala de aula. Isso é muito, muito interessante. E, assim, você vê que, às vezes, o professor, para descontrair uma aula, ele, por exemplo, conta uma piada. E, às vezes, eu tenho duas filhas em idade escolar, uma tem 13 anos, e, às vezes, assim, até mesmo lembrando da nossa época de período escolar, o que a gente mais vai lembrar, daqui a 10, 15, 20 anos, é a piada que o professor contou na aula de história. Por quê? Porque foi prazeroso. O que eu estou querendo dizer com isso? Não é que a gente tenha que passar a contar piadas, é que a gente tenha que dar determinadas quebras, e determinados períodos de intervalo, por conta, justamente, de saber que o cérebro só está focado 20 minutos, dá aquela quebrada, conta alguma coisa, faz uma coisa diferente, por quê? Você vai facilitar muito mais o aprendizado. Então, 10, 15, 20 anos depois, a gente vai lembrar da piada. Mas, e o que o professor estava dando nessa aula? Você pode até fazer uma relação. Aquela aula que o professor estava dando, quando contou a piada, era uma aula sobre a Revolução Francesa, por exemplo. Você pode fazer a relação. E aí, é bem legal, porque o cérebro também faz isso. Ele pega fatos prazerosos, e ele se conecta, né? E pra gente guardar e recordar com uma maior exatidão, ele faz uma correlação, uma aplicação na vida real. Isso é a forma da gente aprender. Então, aprender essas estratégias é super importante pra facilitar o aprendizado. Eu observei isso ao longo da minha jornada como mãe e como profissional, como neurologista. Nós atendemos adolescentes, meu esposo atende crianças, né? E a gente vê a necessidade muito, muito grande. Por quê? Porque são crianças que são bombardeadas com um período de, dentro da sala de aula, com um estímulo unisensorial muito grande, até nove horas. Aquilo é extremamente improdutivo, principalmente porque a gente sabe que eles não vão recordar isso depois. Então, é necessário se pensar essa situação. É necessário se debater isso que está se iniciando, justamente pra que a gente possa favorecer essas crianças em termos de aprendizagem. Porque nem tudo que a gente estuda, por exemplo, numa véspera de prova, se reverte em aprendizado. É verdade. E se não se reverte em aprendizagem, que é um termo hoje que o Murilo Gunn, que é um, vamos já ver a palestra dele, ele usa bastante, ele até coloca que o grande problema é que as escolas são instituições de ensino e não de aprendizagem. Exato. Ele gosta muito de usar esse termo. Nós vamos agora para o final desse bloco, doutora Gerlaine. Daqui a pouco a gente está de volta para continuar essa conversa. Mas, para você que está acompanhando o nosso programa, a gente está recebendo a doutora Gerlaine Maria de Souza. Ela é médica neurologista, estudiosa da neurociência, trabalha aqui em Teresina, conhece bem a juventude teresinense, a sociedade teresinense, que se refere a problemas neurológicos e está trazendo para a gente um pouco de ciência para entendermos o porquê de determinadas discussões ter ganho força na cidade de Teresina nos últimos tempos. Para que as pessoas possam perceber que essas discussões não são caprichos de um pai ou de uma mãe que de repente não quer levar um filho para a aula ao sábado, não é simplesmente um capricho de um aluno que não quer estudar, assim também como não deve ser visto como uma ausência daquelas escolas que não colocam aquelas aulas ao sábado. Entendemos que existe sim a liberdade, a liberdade de ter um projeto político-pedagógico, ela tem que ser respeitada, a liberdade da Constituição, a liberdade que garante a qualquer pai escolher o tamanho da grade curricular que o seu filho vai ter, mas nós não podemos admitir que a sociedade também se omita do direito de discutir questões que cientificamente estão aparecendo, estão sendo comprovadas, estão chegando para cada um de nós. Se fosse assim, vamos rasgar todas as revistas de ciência, destruir os programas que debatem pedagogia, aqueles que estão pesquisando filosoficamente, filosoficamente, cientificamente, e vamos estabelecer, olha, o jeito de trabalhar a escola é do século XIX, XVIII, é aquele positivismo clássico, e a sociedade não precisa mais ficar criando e nem pesquisando absolutamente nada. Porque o único ponto que me chama a atenção é justamente essa arrogância de alguns não quererem conversar acerca do assunto. Porque o que está se pedindo é só isso, diálogo. E aí, desse diálogo vai surgir alguma coisa muito boa. O programa Consciência Humana vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente está de volta com a doutora Gerlen, neurologista, falando um pouco mais sobre a educação e a neurociência. E aí, daqui a pouco a gente está de volta. E aí, daqui a pouco a gente está de volta. E aí, daqui a pouco a gente está de volta. E aí, daqui a pouco a gente está de volta. E aí, daqui a pouco a gente está de volta. E aí, daqui a pouco a gente está de volta. E aí, daqui a pouco a gente está de volta. E aí, daqui a pouco a gente está de volta. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Mas ele vai continuar insistindo até ele conseguir passar. Ou seja, é muito importante dar esse apoio. Garantir todo o arcabouço necessário de sala de aula, de estudo dentro de casa. Eu gosto sempre de dizer o seguinte. Gente, vamos entender o termo estudar. Estudar não significa estar sempre numa sala de aula. O lugar que a gente mais aprende, às vezes, é quando está só. Aí sim, aí surge uma dúvida. Aí eu volto para o colégio, cheio de empolgação. Olha, professor, estudei aqui o assunto de sociologia. Vim aqui com o Emílio Durkheim, fala de um tal de fato social. E o Max Weber fala de um tal de ação social. E eu acho que é a mesma coisa. Qual é a diferença, professor? Eu não consigo entender. Aí é muito bom para você que é professor. Se o aluno estudou em casa, ele teve o tempo necessário para fazer a pesquisa. Mas como ele é um estudante, ele vai trazer a dúvida para a sala de aula. E vai dar ao professor a oportunidade de dar a explicação para a turma toda. Coisa que se ele estiver toda na sala de aula, ele vai chegar em casa morto. Ele nunca vai ter tempo para estudar e nem para alimentar as dúvidas, que é o ponto inicial para esse processo de aprendizagem. Doutora Gerlaine Maria de Souza Barbosa. Agora há pouco, a senhora colocava algumas situações aí na neurociência, no diálogo. Então, eu notei aqui uma coisa que eu achei bacana. Que a senhora dizia que os neurônios, eles conversam, eles têm um diálogo entre eles. Isso. Queria que a senhora aprofundasse um pouco mais isso. Como é que a gente pode entender o diálogo dos neurônios? Então, os neurônios se conversam através de neurotransmissores. São substâncias que são liberadas nas sinapses. E essas sinapses, elas são prolongamentos desses corpos de neurônios. E elas formam uma verdadeira rede. É como se fosse, digamos assim, um grupinho. Cada estímulo forma um grupinho que está se formando. E quanto mais você provoca aquele mesmo estímulo, mais aquele grupinho fica unido, forte e uma chance muito maior de ele se tornar uma memória permanente. Você tinha falado agora uma coisa muito interessante. Que a gente aprende... Na escola é para... Tirar as dúvidas. Essa é uma máxima que a gente sempre diz. Por quê? O que que descobriu os neurocientistas? Que é aquele que fala, que lê, que pratica, que escreve, que reflete. Aquele que faz o trabalho é aquele que aprende. Na escola, então, a gente vai para entender. A gente não vai para aprender. Aprender é um ato estritamente solitário. Então, a gente não aprende na escola. Desculpa os pedagogos, mas é uma... É algo que, assim, é taxativo. Você só aprende sozinho. Por quê? Porque professor nenhum reflete por você. Professor nenhum vai falar nem pensar por você. Você é quem vai ser o agente de cada uma dessas ações. Então, a escola é para... Não é exatamente para te dar as dicas. É como se diz. É para você ter uma ideia. E você sozinho, na sua casa também, não adianta ir para casa e ter um professor particular. Porque vai ser a mesma coisa. Ele não vai fazer isso por você. Vira uma sala de aula. Vira uma sala de aula. Então, assim, é muito interessante a gente ter alguns aspectos que foram descobertos ultimamente que, às vezes, são relegados a planos secundários. O nosso cérebro, ele consome, basicamente, 25 a 30% da energia do nosso corpo. Então, às vezes, se diz assim... Então, por que é bom ter uma alimentação balanceada? Porque o cérebro precisa dessa energia. Chegou-se à conclusão que pessoas mal alimentadas podem reduzir em até 50% o seu aprendizado. A sua chance de manter ou de se formar ou de estabilizar essas memórias de longo prazo. Então, se você não se alimenta adequadamente, muitos adolescentes têm isso. Porque, além de eu ter tido adolescentes em casa, eu atendo adolescentes também. E, geralmente, eles vão para a escola sem querer comer nada. Então, mãe, faz uma vitamina com banana, com fruta, com tudo. Porque esse carboidrato, principalmente de frutas, uma torrada, evita dar carboidratos simples demais. Coisas com muito açúcar não são bons. É aquele carboidrato. Um ovo, a proteína, é muito bom comer de manhã para ir para a escola. São esses alimentos que são ideais para você ter aquela reserva para passar o dia inteiro aprendendo. Então, você já tem que dar um suporte alimentar para o cérebro. Uma outra coisa que a gente já tinha até comentado é que, quando a gente faz exercícios, a gente produz substâncias que fazem com que o cérebro aprende melhor. Então, não é apenas um exercício simples, mas você tem que ter uma prática de exercício regular. Isso, para o jovem, é muito importante. Então, ele precisa ter tempo para isso. Se ele tem uma jornada escolar, pedagógica, muito grande, e o tempo exíguo para estudar em casa, que tempo sobra para outras atividades? Então, é importante que se balanceie isso. Ele precisa também de tempo para fazer atividade física. E outra coisa, sim, que é de primordial importância, que a gente não pode esquecer de falar, porque foi justamente com esses avanços que se descobriu isso, é a questão do sono. O sono é essencial para que a gente possa aprender. Não só para a gente aprender, mas para que a gente possa resetar todo o nosso conteúdo e o cérebro está no ponto de aprender novamente novas coisas. Então, é no sono que a gente solidifica a memória de longo prazo, porque é numa fase do sono, chamado sono REM, onde ocorrem os fusos de sono, que são solidificadas essas memórias. Então, a gente fica movimentando os olhos, que a sigla REM é do inglês, Rapid Eye Movement, que é quando a gente fica movimentando, nós temos praticamente dois tipos de sono, o sono não REM e o sono REM, que ficam se alternando a cada 70, 110 minutos os ciclos. Mas é justamente na segunda fase, no segundo ciclo, que acontecem mais esses fusos de sono. Então, essa parte é super importante. Então, se você não deixa que o adolescente, a criança ou mesmo o adulto durma de forma que seja restauradora para ele, o aprendizado também vai ser deficiente, ele não vai conseguir aprender muito bem, consequentemente, não vai resetar aquele local do cérebro que precisa de informações novas para guardar depois. Ou seja, o cérebro dele vai ficar cheio, atribulado. Então, quando a gente tem uma caixa cheia de coisas, o que a gente bota lá dentro? Pouca coisa. Não vai ter chance de botar muito mais. Doutora Gerlaine, mais uma vez, sua fala faz com que eu recorde aqui uma experiência vivida ultimamente. O bom da sua fala é que, como eu estou na sala de aula ainda, eu fico lembrando de uma série de coisas. Ontem, eu dei aula na Escola Cidadão Cidadã, ministrei aula na Escola Cidadão Cidadã, segundo ano do ensino médio. E lá eu fiz um grupo do WhatsApp, né, só para a disciplina de sociologia, no caso, segundo ano do ensino médio. E eu disse para eles, ó, nós só temos uma aula por semana, uma carga horária de 50 minutos semanais, não dá para a gente ver muita coisa. Então, a gente tem que discutir algumas coisas pelo grupo do WhatsApp com horários marcados. Tipo assim, quando der para todo mundo, a gente vai lá e coloca uma opinião e tudo mais. E aí eu tinha passado um filme para ele, O Senhor das Moscas, que é um filme baseado num livro que foi escrito em 1954 por William Goldin, ganhou o Prêmio Nobel de Literatura em 1983, e que esse filme, ele tem uma ficção, ele é feito em forma de alegorias. São vários personagens, crianças, perdidos numa ilha, onde cada um representa a racionalidade, a consciência, a sensibilidade, uma série de coisas. E a gente foi discutir. E eu levei uma teoria, uma interpretação. Ao final da aula, e aí eu estou lembrando do fato de que a senhora diz, as escolas, a gente vai para entender e não para aprender. Porque quando eu termino ali a minha explicação, por volta de 35 minutos, que eu abro para um diálogo com os meninos, mais uma vez, um dos alunos mais tímidos da sala, tinha levado uma teoria completamente diferente daquela que eu tinha apresentado, uma análise completamente diferente da que eu apresentei, enquanto eu me baseei numa questão antropológica, sociológica, ele foi com análise psicológica, que via os personagens completamente diferentes. E ele basicamente deu uma aula paralela. Quando ele terminou, os alunos disseram assim, e aí, professor, quem está certo? O senhor ou ele? Eu disse, rapaz, nós aprendemos, foi muita coisa aqui. A gente foi para a escola para entender. Exatamente. Depois de buscar o aprendizado em casa. Eu já fazia isso, assim, na verdade, eu sou uma pessoa que me considero autodidata para muitas coisas. Porque quando eu fui saber de tudo que a neurociência descobriu, inclusive hoje, era tudo que eu já aplicava de uma forma intuitiva e empírica na minha vida pessoal. E que eu passava, tentava passar para as minhas filhas, mas elas eram um pouco, digamos assim, resistentes, porque a gente não consegue fazer muito com os nossos filhos, né? Apesar de se tentar, e você pode ter a graduação que você tiver em casa, você é mãe, e infelizmente você não tem essa atuação que eu tenho, por exemplo, o alcance que eu tenho, por exemplo, num adolescente de consultório, né? Porque ela tem a neutralidade, a imparcialidade. Então, é bem complicado. Mas, então, assim, se eu tivesse que dar uma dica, se alguém me perguntasse, então, como é que a gente pode fazer para que a gente possa estudar, não passar todo o tempo estudando, aprender melhor, e se dar bem? Como que a gente pode fazer? Olha, eu já fazia isso, e eu sugiro, que é, inclusive, uma das coisas que você até conversou aí, né? Então, uma das coisas, além de ter uma alimentação balanceada, dormir legal, cinco, sete horas e meia, nove horas de sono, tá certo? Praticar exercícios físicos, o que é que eu recomendo? Se você tem acesso ao conteúdo que o seu professor vai dar, você leia antes em casa. Então, esse é o primeiro estímulo que você vai ter sobre um determinado assunto. Quando o professor der a sua visão, através de uma palestra, na sala de aula, você vai ter um segundo estímulo para uma mesma coisa. Primeiro você leu, depois você ouviu. E quando você for estudar, você já vai ter um aspecto diferente, você já vai poder buscar fontes diferentes. Então, assim, o seu aluno trouxe um aspecto psicológico. Isso. Isso é sensacional, porque instigou os outros alunos também a ter uma outra abordagem. E ele captou que eu jamais levaria um aspecto psicológico. Exato. Ficaria na minha nação de hoje. Nós somos seres que, quando nós pensamos, assim, nós somos extraordinários nesse sentido. Então, cada um vai ter uma ideia sobre determinada coisa, e juntos todos podem fazer. Então, leia o assunto antes de ir para a escola. Depois, viu o assunto, leia no mesmo dia, quando chegar em casa. Se estuda de manhã, leia à tarde. Se estuda à tarde, leia à noite antes de dormir. Por quê? Lembra que eu falei que o cérebro receta tudo que você viu durante o dia? Então, se você não disser para o cérebro, olha, isso aqui é importante. Estimulando novamente o seu cérebro a lembrar, a fazer uma trilhazinha daquela rede para encontrar o caminho da memória duradoura, ele vai julgar que isso é algo desnecessário e ele pode colocar como se fosse na lixeira. Ou colocar esquecidinho de lado. Então, além de ler antes, tem o entendimento na hora da sala de aula, lê depois, antes de dormir, ou seja, estuda sozinho. E aí, depois você vai fazer correlações. Então, por exemplo, esse aí teve uma abordagem psicológica sobre um determinado fato. E aí, qual seria a aplicação disso na vida dele? Está conversando com alguém? Olha, eu estava conversando com o meu professor de sociologia e tal, e eu vi que isso, enfim, ele já vai estar aplicando o que ele aprendeu numa conversa diária. Isso. Isso é o que se chama de transferência. Eu peço muito em saúde ao inglês. A psicologia faz isso. Então, você pode ter certeza que aquele aluno está aprendendo. É diferente de, por exemplo, o que eu menos recomendo lá em casa e, assim, o que mais a gente, assim, trabalha com as meninas e sempre trabalhou, olha, véspera de prova não é dia de se estudar. Por quê? Porque tem um termo em inglês chamado craming. O que significa craming? é você estudar muita coisa num espaço muito curto de tempo. O que acontece com isso? O seu cérebro, ele não vai prestar atenção a nada disso. Você pode tirar 10 no teste. Incontestável. E, depois, você vai recobrar, faz esse mesmo teste depois de uma semana para ver como que você ficou. Você pode ir do 10 ao menos de 50%. Então, isso não é um aprendizado. afetivo. Então, é isso que a gente não quer. Lá em casa, a gente bate sobre essa situação e aqui eu estou colocando a postura de mãe, não de profissional, justamente por isso. Porque, período, véspera de prova é o horário que você tem para não estudar de jeito nenhum. Justamente por isso. Porque você não aprende, não é tão eficaz quanto se você fizesse o que a gente chama de prática distribuída. estuda um pouquinho todo dia, repete todo dia para que você possa transformar isso num aprendizado verdadeiro. É assim que o cérebro aprende. Você falou tudo aí, tem tanta coisa para a gente conversar, o tempo é curto, mas aí sim, quando a senhora coloca a importância, por exemplo, da atividade física e o que ela pode trazer nesse processo de aprendizagem, né, trabalhando com o corpo, oxigenando o cérebro, como é que se vai reprovar alguém que deixou de assistir uma aula de educação física por semana, se ele precisa de muito mais do que aqueles 50 minutos que vira mais uma recriação do que uma verdadeira atividade física do corpo e onde muitas escolas hoje estão pegando a própria aula de educação física para transformar em aula teórica, né, com conhecimentos científicos que deveriam ser visto na aula de biologia, química ou outra coisa parecida com isso. A última pergunta para a senhora, estou chegando no final desse segundo bloco, de uma forma assim, bem pessoal, a senhora acredita no diálogo da sociedade com relação a essas possibilidades de mudança na forma de olhar para o processo de aprendizagem? Eu acredito. Eu acho que as coisas não vão ser de uma forma tão rápida quanto a gente quer, mas não existe um caminho diferente. porque vai se perceber no futuro que esse tipo de metodologia de ensino, esse tipo de aprendizagem não sendo efetivo, mas vamos estar lidando com profissionais futuros, isso vai aparecer daqui a 10, 15, 20 anos e a gente tem percebido isso. pessoas cada vez mais ansiosas, menos capacitadas, porque ansiosas, deprimidas e com uma série de outras alterações psiquiátricas, por quê? Porque são bombardeadas por muitos fatos, por muitos estímulos e participam do mercado onde é muito exigente, muito competitivo e se ela não teve a possibilidade de aprender, isso gera uma antecipação de tragédia, uma ansiedade muito grande naquilo em que ela não tem a capacidade. Então, ela passa a ter uma baixa autoestima, né? Então, é preciso até estimular as crianças nisso, a ter o que a gente chama de mindset bom, variável, que é a capacidade de fazer as coisas de uma forma de saber que você tem capacidade de fazer as coisas e ser capaz de seguir adiante com tudo isso. Bom, o programa Consciência Humana conversa com a doutora Gerlen Maria de Souza Barbosa, médica neurologista que vem colaborar com a gente acerca desta discussão do processo de aprendizagem da relação entre as famílias, das escolas, da sociedade como tudo. Nós vamos para um rápido intervalo daqui a pouco a gente está de volta com o terceiro bloco onde nós vamos inserir um pouco da palestra da compreensão do Murilo Bum ele que é um grande especialista da educação brasileira hoje reconhecido como palestrante humorista e que dá dicas importantíssimas acerca da relação que se tem na escola. Ele tem até um curso chamado Cri-Cri-Cri Criando Crianças Criativas que é interessantíssimo. A gente vai para um rápido intervalo e volta já. Tchau! 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 Bom, estamos de volta com o programa Consciência Humana. Nesse terceiro bloco do programa nós vamos levar para você que ainda não teve acesso, que já teve acesso, assiste novo, preste atenção, principalmente depois dos estímulos que a doutora Gerlaine já trouxe para a gente, de uma palestra do estudioso em crianças e infância, Murilo Gun, que você pode encontrar no Facebook, ele que é um palestrante, indo e voltando, tem um estudo profundo na área da educação. Então, acompanha aí o que Murilo Gun fala acerca da cauda longa, acerca da cadeira rolante, acerca do cinto do Batman. Muito bacana o que ele traz para a gente. Eu sou Murilo Gun, eu sou comediante, palestrante, professor de criatividade, cover do Ellen Safadão e eu queria falar sobre três coisas. Eu queria falar sobre esteira rolante, eu queria falar sobre o cinto do Batman e eu queria falar sobre a cauda longa. Só que, antes de começar a falar sobre as três coisas, eu queria fazer uma pesquisa rápida e importante, só para ver o perfil das pessoas aqui. Levanta a mão rapidinho, quem aqui já terminou os estudos, já está no mercado de trabalho? Deixa eu contar rapidinho, peraí. 72%, ok. Por que eu perguntei isso? Eu acho muito interessante essa expressão, terminar os estudos. Faz parte do nosso dia a dia, a gente fala, ah, terminou os estudos, eu vou terminar. Terminar os estudos é um conceito que varia de cada realidade. Então, para algumas pessoas, terminar os estudos é acabar o colégio, para outros é acabar a faculdade, para outros é acabar pós-mestrado e tal. Mas, independente de realidade, o que me incomoda nesse conceito é a premissa de que os estudos terminam. Quem disse que os estudos terminam? Essa é uma premissa que a gente foi domesticado a acreditar, porque a gente aprendeu que a vida tem duas etapas. A vida é, primeiro, a gente estuda, depois a gente trabalha. Duas décadas estudando, quatro décadas trabalhando, a gente estuda para se preparar para o mercado de trabalho, aí terminam os estudos e vai encarar o mercado de trabalho. O problema dessa lógica é que o mercado para o qual a gente se preparou é diferente do mercado que a gente vai encarar. Por quê? Pelo motivo óbvio que o mundo está mudando muito rápido e cada vez mais acelerando. O que a gente estudou ontem, muitas vezes, não serve para amanhã. E isso conecta com o primeiro assunto que eu quero falar, esteira rolante. Imagina o seguinte, bicho, imagina que o mundo é uma esteira rolante. A esteira está rolando com a porra lá, com a porra moeda com a porra. E você tem que encarar essa esteira, tem que chegar nessa esteira e encarar. Se você chega na esteira e entra nela e não faz nada, vai para trás. A bicha vai para trás, é um moonwalk para trás. Moonwalk é um negócio escroto, moonwalk, porque quem disse que moonwalk é ir para trás, né? Moonwalk era para você andar assim. É assim que se anda na lua. Mas se você entra na esteira do mundo e anda na mesma velocidade dela, você para no canto. Tem que andar mais rápido do que o mundo para poder evoluir. Lembra, na aula de física, a gente estudou velocidade, delta S ou delta T. É a variação de espaço sobre a variação de tempo. Pois a fórmula da evolução é a variação de aprendizagem sobre a variação de mudança do mundo. Se o seu ritmo de aprendizagem for igual ou inferior ao ritmo de mudança do mundo, você está evoluindo. Concorda? Quem não lembra dessa fórmula da velocidade, talvez seja porque estudou ela, mas não aprendeu. Que é diferente, né? A gente confunde. Eu vou até deixar essa fórmula no cantinho ali, para depois eu falar dela e depois eu volto com ela. Agora, qual é a dificuldade de evoluir no mundo atual, de evoluir na cisteira? A dificuldade é muita informação, papai. É uma loucura. A gente fica louco com a quantidade de informação que chega, toda hora chegando e tal. A informação é abundante. Antes, informação era escasso, né? A gente queria informação era complicado ter. Você queria uma informação visual, tipo mulher nua. Aí você tinha que ir na banca de revista, pegar essa informação, para ver um peitinho. Hoje em dia, o peitinho está acessível na internet. Você vai lá e vê o peitinho na hora que você quer. Hoje em dia, você nem precisa ir atrás do peitinho. Ele vem até você pelo WhatsApp. Você está com a sua mãe jantando, vem uma teta na sua cara. Pá! Pum! Informação abundante. Qualquer tipo de informação. E aí vem a questão, como então lidar com essa esteira rolante, cheia de informação, o mundo mudando, como a gente correr, como faz? E aí eu tenho uma dica para dar de como lidar com esse overload de informação, que é eleja os seus curadores. O que é o curador? O curador é uma pessoa, uma entidade, cujo negócio é informação. Então você é médico, é engenheiro e tal, pois tem gente que o negócio é informação. O cara vive de filtrar, de curar a informação, para que você que é médico, engenheiro, seja o que for, não perca tempo com isso. Ele faz isso para você. Então o curador pode ser uma editora de livros, pode ser um blogueiro, um professor, uma escola. E aí eu tenho meus curadores, e eu sempre penso em meus curadores como se fossem os conselheiros da minha empresa, eu, S.A. Imagina o conselho de uma empresa, em que no meu conselho eu tenho lá a escola pré-estróica, eu tenho a revista Wired, eu tenho o podcast Optimize, eu tenho o professor Cortella, eu tenho um blog por vir. E o bom do nosso conselho é que a gente nem precisa falar para as pessoas que elas estão no nosso conselho. A gente bota e acabou-se. A gente bota e também demite. Sai, papai, está falando merda, sai. Conselho, eu faço o que eu quiser. Aí vem a pergunta, tá, e como eu faço para eleger quem vai fazer parte do meu conselho? Como é que eu defino isso aí? E aí entra a segunda parada que eu queria falar, que é o cinto do Batman. Eu acho o Batman muito massa, porque o Batman é um dos poucos super-heróis que não tem um super-poder. Quer dizer, ele é rico, não é um poder, né? Fora isso... O Batman tem uma coisa massa. Ele tem um cinto de utilidades. E o cinto do Batman, ele tem várias ferramentazinhas, e cada ferramenta do cinto do Batman, ela serve para milhões de coisas. São ferramentas bem genéricas, servem para milhões de coisas. E eu acho que, desde adolescente, eu sempre fui muito focado em desenvolver habilidade genérica, que eu sempre chamei de habilidade cinto do Batman. Eu fazia com 16 anos curso de oratória, negociação, leitura dinâmica, memorização. São habilidades que todo ser humano tinha que desenvolver, independente de profissão. E como eu não sabia qual era o meu caminho ainda, eu focava em meter coisas no meu cinto de utilidades, seja o que fosse. O problema é que a gente, nos nossos 20 anos de escola, a gente não aprende isso, né? A gente só aprende informação, informação, que fazia muito sentido um monte de informação, antes da era da informação, a informação não era abundante, mas agora começou a perder um pouco de sentido. Decorar um monte de coisas, em vez de desenvolver habilidades. A gente passa muito tempo aprendendo fórmula de Bhaskara, que poucas pessoas vão vir a utilizar. Fórmula de Bhaskara, pelo que eu entendo, a única função dela é você poder ajudar seu filho na tarefa de casa de fórmula de Bhaskara. É um loop infinito de fórmula de Bhaskara na sua vida. A gente precisava de menos fórmula de Bhaskara e mais habilidade cinto do Batman, empatia. Oratória, né? Criatividade. E é interessante que a escola, ela tem esse modelo industrial, né? Focado e dá informação. É bem industrial. É industrial e a criança é o produto que fica na esteira. A criança vai na esteira, primeira série, recebe um conteúdo, segunda série outro conteúdo, terceira série outro conteúdo, quarta série outro conteúdo. Todos recebem o mesmo conteúdo, na mesma velocidade, no mesmo ritmo, e são testados iguaizinhos nessa esteira. E aí recebem um monte de informação que, na era da formação, está abundante e não desenvolvem o cinto do Batman. Já percebeu que a escola, ela parece com a indústria, com o presídio, com o quartel e com a prisão? Já percebeu? É um lugar que as pessoas acordam cedo, muros altos, todo mundo fardado, entra em salas ou celas onde ficam obedientes, para fazer xixi tem que levantar a mão, até que toca um sinal e elas podem ir no pátio, tomar um sol e comer um lanche. Isso é uma escola, um presídio, é um quartel, é uma indústria. Todos funcionam no mesmo padrão. E para o cinto do Batman, para você eleger que habilidades tem que estar nesse cinto do Batman, eu tenho uma técnica que é muito simples. Basicamente, tudo que a escola não ensina. A escola é muito focada num tipo de inteligência, inteligência lógico-matemática. Sempre obcecados demais com isso, porque era o que era necessário no modelo industrial. Lógico-matemática. Só que no mundo de hoje, de softwares, de tecnologia, de inteligência artificial, a lógica e a matemática, as máquinas estão fazendo talvez melhor do que a gente. E aí a gente devia estar se importando em desenvolver outras inteligências. Tem uma teoria das múltiplas inteligências de Howard Gardner, que vale a pena pesquisar. Eu não vou falar elas aqui, porque tem um site incrível que explica todas elas. É o Google. Tem tudo direitinho lá. E no Google, também você pode ter acesso ao terceiro ponto que eu queria falar. A cauda longa. A cauda longa é uma teoria do Chris Anderson. Ele foi ex-editor da revista Wired, que por sinal também está no meu conselho, a revista Wired. A cauda longa é o seguinte, o conceito é, no mundo offline, no mundo físico, a gente tinha as limitações físicas em relação à quantidade de produtos. Então, por exemplo, uma livraria no mundo físico, ela tem X prateleiras, cabe poucos milhares de livros. Portanto, eles têm que escolher quais os poucos livros que têm maior popularidade, ou seja, aquela parte vermelha da cauda, poucos produtos com alta popularidade, que vale a pena ocupar a prateleira. No mundo online, sem limitação física, uma livraria online, ela pode ter milhões e milhões de livros, mesmo que eles vendam uma unidade por ano. Aí vem a parte verde da cauda. É uma cauda super, hiper longa, apesar de não ser muito alta, ela é super longa. E talvez a área, se fosse calculada essa cauda longa, fosse maior do que a cabeça da cauda vermelha. O que você tem a ver com o que eu estou falando? Quando nós estamos na cauda longa do conhecimento. Antes, a gente tinha uma limitação física de acesso ao conhecimento. Apenas os produtos de conhecimento de alta popularidade tinham na cidade, na sua cidade. Então, curso de inglês, todo lugar tem. Por quê? É um produto de alta popularidade. Os assuntos cintos do Batman, os assuntos cauda longa específicos, não estavam disponíveis em função da limitação física na nossa cidade. E agora, com a internet está. Tudo está disponível. E o melhor, não só disponível, mas com o melhor professor do mundo. A gente tem que se limitar mais ao melhor professor do seu bairro, da sua cidade. Pode ter o melhor professor do mundo através da cauda longa. Ou seja, a mesma tecnologia que acelera o mundo, faz o bicho muê com a porra lá esteira, ela também potencializa a aprendizagem. Ou seja, o Delta Mundo está evoluindo, mas o Delta A também pode evoluir. Então, em relação à cauda longa, como aproveitar essa oportunidade que a cauda longa traz? Basicamente, a gente tem que reaprender a ser autodidata. Por que reaprender? Porque, velho, a gente nasce extremamente autodidata. Já viu criança? Eu tenho uma filha pequena, Maria Exploradora. Ela é autodidata, ela está aprendendo tudo toda hora. A gente era assim, obcecado em aprender. Uma sede louca por aprender. Com o tempo, a gente está perdendo essa sede. Essa vontade de aprender. O TED Talk mais visto no mundo é o do Ken Robinson, né? Escolas matam a criatividade. E eu acredito que as escolas, elas também matam a aprendizagem. As escolas, elas nos traumatizam em relação a aprender. Por quê? Porque nós passamos quase duas décadas aprendendo na base da coerção, na base do medo, na base da obrigação. Sem prazer, aprender tem que ser um prazer. Deveria ser um prazer. Um prazer inerente ao ser humano, mas que a gente vai traumatizando em função de anos e anos de experiências traumáticas em relação a aprender. Então, voltando àquela fórmula, delta A sobre delta M, esse delta A está prejudicado bastante, porque a gente se acostumou a não ser aprendedor, e sim a ser apenas estudante. Estudante é uma coisa que não necessariamente transforma. Você pode estudar, 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 mas não aprender nada. A gente tem que ser aprendedor. Que a gente não é, por quê? Porque a gente frequenta instituições de ensino, e não instituições de aprendizagem, que faria muito mais sentido. Então, as três coisas que eu queria compartilhar aqui hoje, basicamente, é nós vivemos no esteiro rolante, o mundo, moendo com a porra, que a gente tem que encarar essa bicha, e andar num ritmo de aprendizagem maior do que o ritmo de evolução do mundo. Minha sugestão pra isso, eleger curadores. Pessoas cujo negócio seja conteúdo e informação que possam curar pra você, e você enlouquecer nessa overdose de informação que o mundo oferece. Depois, o que desenvolver? Habilidade de cinto do Batman. Basicamente, a maioria das coisas que a escola não oferece. Habilidades genéricas, aplicáveis a tudo que é coisa da vida. Gestão de emoções, gestão do tempo, meditação, produtividade, criatividade, empatia, negociação, nada disso a gente aprende na escola. Na escola, a gente aprende as respostas para os problemas, mas não aprende a arte de resolver problemas, o que é muito mais genérico e aplicável do que saber respostas prontas. Na escola, tem lá, um problema de matemática, um pedreiro constrói uma casa em 30 dias. Em quanto tempo, dois pedreiros constroem a mesma casa? Eles esperam com a resposta, metade, 15 dias. Eu poderia responder dois meses, por quê? Vão ficar conversando, perde produtividade. Essa é uma resposta certa também, que deveria ser aceita, mas não é. É até mais criativa. Uma pessoa come um saco de pipoca em 30 minutos. Em quanto tempo, duas pessoas comem o mesmo saco de pipoca? Com a resposta que eles esperam, metade, 15 minutos. Eu poderia responder cinco minutos, por quê? Vai aumentar a velocidade média de pegar a pipoca, por quê? Tem concorrente agora, papai. Agilizar. Foda-se que é a sua mãe. Agiliza, porra. Senão não pega a pipoca, não. Isso é difícil ser considerado. Mas eles são muito obcecados em respostas e não em entender a arte de resolver problemas. E para aproveitar a grande oportunidade daquela longa, nós temos que reaprender a ser autodidata. Ser autodidata é ser protagonista da sua aprendizagem. É tomar as redes da sua aprendizagem e você decidir o que você quer aprender de acordo com o seu prazer para você aprender no seu ritmo. E antigamente, ser autodidata era algo isolado. Você ficava sozinho como autodidata. Hoje em dia, você pode, pela internet, estar estudando sozinho autodidata e coletivo, ao mesmo tempo, conectado com um monte de pessoas. Bem, para terminar, eu queria fazer uma pergunta. Levanta a mão quem já terminou os estudos. O quanto a gente sabe, hoje em dia, é menos importante do quanto a gente está aprendendo. Porque saber é uma condição estática. E o mundo é muito louco, papai. A gente tem que continuar aprendendo. Como diria tio Johnny, keep walking, keep learning. Muito obrigado. Valeu. Bom, essas foram as contribuições desta semana do Programa Consciência Humana. Doutor Gerlaine, muito obrigado pela oportunidade. Eu agradeço bastante. Tenho certeza que a senhora tem muito a contribuir. Fico com o convite para que a senhora faça parte de um seminário que nós vamos estar organizando no dia 24 de março. Provavelmente no Teatro da Assembleia. Justamente falando sobre educação, sobre neurologia, sobre tudo isso. E que a senhora esteja lá com a gente conversando, falando para aqueles que se colocaram à disposição para participar. Eu é que agradeço. O prazer é todo meu. Falar em neurociência e neurologia é a minha grande paixão. Eu realmente sou apaixonada por aquilo que faço. Vai ser um prazer poder participar, poder contribuir. Eu acho que o grande... a grande satisfação que a gente tem é que isso chegue ao número máximo de pessoas, que as pessoas comecem a entender, comecem a aprender com o menor sofrimento. Eu vou terminar o programa. A doutora Gerlene trouxe aqui para uma possível explicação, não deu tempo, mas me permita fazer aqui uma alegoria, uma metáfora. Está certo? E no final desse programa, esse aqui é o objeto de estudo da doutora Gerlene Maria, neurologista. Todo dia ela está ali, pensando neste órgão importante que o corpo humano tem. Nos seus estudos, ela vai tentando compreender as partes de um cérebro. Ora, aqui está a grande riqueza da humanidade. Precisamos cuidar. E é disso que o programa Consciência Humana está discutindo. Cuide do seu cérebro com muito amor, com muito carinho, porque daqui saem as grandes ideias e o futuro da humanidade. Esse foi mais um programa Consciência Humana. Muito obrigado por sua audiência. Consciência Humana